No fim de semana, Arajet é o primeiro voo para Aruba com um avião completamente novo, este avião 737 MAX 8, com capacidade de 185 passageiros. Um dia importante para criar oportunidade novo para o turismo de Aruba, como também as pessoas no local. Nós temos a notícia de entrevistar o Vladimir Deleon, de Arajet, como também o ministro Dange Odeber, para contar-nos um pouco mais sobre a inauguração aqui. O público com o menino turismo é contento de portar e presente o voo inaugural de Arajet, uma companhia relativamente nova, com a começar a operação em ano, aqui em ano 2022, com seis aviões novos, novos, de Boeing 737 MAX 8, em versão roupa grande, que aguarda-se de parte da companhia, e não demonstrar confiança em abrir o ruto da República Dominicana para Aruba. Seguro, não está contente com que não escorre as nossas destinações. Isso aqui é um dia mais para demonstrar confiança com a aerolínea, que não tem o produto da Aruba, e no caso aqui, é confiança com a companhia nova, que já tem a destinação de Aruba, com um bom produto, um produto de qualidade, e isso aí também não escorre a Aruba como destinação. A nossa estratégia é sempre da diversificação do nosso mercado, o mercado mais grande e mais importante é o mercado americano, o mercado latino-americano, o mercado europeu, e isso aqui brinda oportunidade novo para a Aruba, não qualquer viaja do Caribe, isso aqui brinda oportunidade para via Arajet, abrir oportunidade novo para a Aruba, porque a nossa opinião é satisfeita e contente com o Arrajet demonstrar confiança em abrir a ruta aqui para a Aruba, que brinda oportunidade para nós e também para nós próprios arubianos, que quer viajar para o Caribe, no caso aqui. Arrajet, um aerolíneo dominicano novo de tarifa com Costa Bó, recentemente confirmou que o tururiano lhe cumpre a década Roundtrip, começando na tarifa de US$ 568, com o imposto incluído. Vladimir de León está elaborando a Riba e Saki e está excedendo a palavra na invitação para o povo de Aruba para desfrutar a aerolínea aqui. Hoje é um dia espetacular para nós, pois é o nosso voo inaugurar a Aruba. A verdade é que é uma ruta que temos muita esperança em desenvolver em um futuro muito próximo. E como você vê, acabamos de chegar em um Boeing 737 MAX 8, novo, que é super, super amigável ao meio ambiente. E, por tanto, também muito propenso ao tema do ahorro de combustível para apoiar o tema das tarifas baixas. Bom, como mencionei já no discurso inicial, vamos ter tarifas super, super baixas, iniciando em US$ 168, com imposto incluído, ida e volta. Vamos ter dois dias de voo, viernes e lunes, ou seja, que é perfecto para fazer um voo corto ou para passar a semana em cualquera dos dois países. A Dominicana é um sítio espetacular, igual que Aruba. É um país muito acogedor. O ambiente, a cultura, tem muitas coisas que conhecer. Ou seja, que os convidamos a visitar a República Dominicana, igual nós estaremos visitando a Aruba. Amém, até perto e verão, para a Telenoticia.